Leve para sua casa produtos de qualidade, produtos dos Laticínio GG. Na minha casa não falta o leite integral, desnatado, semidesnatado, o queijo mussarela, o queijo minas, o achocolatado, o creme de leite. São produtos de qualidade, produtos que não podem faltar no seu dia a dia. Laticínio GG, sempre o melhor para você.